E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, bora, bora. É o João Pedro Treck, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treck, Rodrigo, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que eu joguei, mas agora você virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe por que os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Breno. E o Breno se virou o J, quando chegou e quando não tinha um rival, quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que é que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no J, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima, às vezes também não consegue salário. Eu lembro que você falou até de barras e barras, calma que eu mato o JB, contra o Breno, você é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. É um jogo tipo gário com cano no cano, eu sou Mário, tronca não, eu preferi ser o Wii e o Wii. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro parte falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manobra. Cê trouxe a manobra lá do infinito, só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então cê é o Thanos que tá portando joia, lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia. Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou entulho. Muito da hora a fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Cê falou de Guarulhos, agora tem um rei novo, quem é um rei novo? É que tá caçado, arrombado, dá pra onde? Ei, eu não tô entendendo onde é que você fala, porque você é fiote. Ele quis cortar o mal pela raiz e acabou fazendo meu bigode. O que fazer é o bigode? Na vara escapou da minha mão, cortou seu pescoço na batalha. Pra me copiar o problema, você vai se fudir. Eu sou um merda, eu sou um horroroso e um amor. Eu tô ensinando o amor pra você. Então me dê o amor pra mim, foda-se. Agora eu quero um pódio, por muito tempo eu fui o amor. Agora vai sentir o gosto do meu ódio. É desse jeito que eu sou criativo, é dedo na cara e foda-se você. Eu sou um pequitinho. Eu sou um pequitinho. Eu adorei esse skin, adorei seu novo personagem. Na variagem, percebeu que você vai se fuder, você morreu. Tá sem maquiagem, sabe qual que é o problema? Na hipotização, eu vou te dar um abraço. Sou o Dereck do perdão. Você não é o Dereck do perdão. Você pensa que é teu amigo, só que agora é a fila da visão. Seu abraço, não funciona comigo. Você tá entendendo? É desse jeito. Tá ligado? É bem improvisado. Também vou te dar um abraço. Prazer barreto, que não precisa ser perdoado. Foda-se, eu quero o seu perdão. Eu quero o seu gratidão. Sabe qual que é o problema da hipotização? Trago purificação. Hoje você para no chão. Eu vou te dar um abraço. E se a mão do seu preto, tirei o ódio do coração. Foda-se no meu coração. Foda-se no meu coração. Tire um ódio, tirei a cabeça. Só não vai tirar o mais na minha mão. Foda-se no meu coração. Calvou, calvou, calvou. Yeah, yeah. Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor. Quer o girassol? Você que é pastor. Tá sentindo falta do amor? Foda-se no meu coração. Foda-se no meu coração. Foda-se no meu coração. É da hora tá na final com o JP e ver que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombou mano lá no regional. Em 2018 era dois moleque afoitos, mais novo da chave. Olha que grave. Hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave. Então tanto faz mano, eu vou pra cima. A batalha mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre. Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close. E pouca gente vê nosso corre. O Apollo faz essa rima bem pesada. E é pra botar o JP dentro do bolso. Se você junta todas as minhas rimas nesse round, vão ter mais pélulas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito mano, sabe que é assim. Que eu saí do calabouço, pá. Fundo do topo, ô. É desse jeito que é tudo inverso. Tanto faz porque é sempre um dia após o outro. É, é sempre dia após o outro. Se junta o que você falou, tem mais perelas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP, tem mais perelas do que eu joguei pra porco. Nenhuma, por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha? Tá ligado que eu já faço show? Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña. Você realmente disse sobre o corre. E infelizmente eles não vão ver o close. Só que agora ele se fode, porque eles lembram do close. Eu lembro do Miroslav, tipo o que vem antes. Sou interessante, tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha filha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Pô! Hã! Beat Vibe... Não. Ai, ai, ai! Muito obrigado aí, Norte. Mas agora é sem corte. Essa é a final. Você sabe que nós já chegou pra matar. E o bagulho aqui é sensacional. Trombar um parceiro que eu sei que também tem o potencial. Só que, mano, você sabe que eu vim fazer a minha missão. E o bagulho aqui, é, sem passar mal. Porque não tem dia a gente desliza. Enquanto ele fala, rouba sua brisa. Gostando pra você, mano, que eu tenho as cartas. E analisa o jogo. Porque eu sei que você também gosta de jogar. Mas, meu parceiro, aqui não adianta. Porque nessa banca eu vim te desbancar. Pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão, você vai querer inferar. Mas, meu parceiro, sabe que aqui não adianta você temperar. Porque o bagulho é louco, pai. Eu tenho duas opções, só o meu escolho. Você pode pagar de faca. Sua panela chutei um molho. Você disse que minha missão era morrer. E ai, você disse que ia matar, ia ser você. Por isso, parceiro, eu vou te matar. E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar. Desculpa te dizer, você desacredita até do chate. E por isso, mano, eu te bato, né, gente? Se liga que você apanha a magrão. Não pode rir, rir, mas não diz nada, é ditadão. Como o papai é do meu tesão, se faz, eu tô pegando aqui, você é um patilão. Ele falou até que te espanca a minha banca. Por isso, agora, mano, vejo que seu cu tranca. Porque eu sou tranca-rua e eu sou mais esperto. E na banca, aposto no preto que é tudo certo. Nós somos o trio que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum. Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas, sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum. Só dentro da roda, quando o beat estrala. Se você não entendeu, por isso nem sabe. Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol. Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas. Esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só que o conteúdo é o arrima da hora. O flow passageiro, porque o flow é legal. Flow nunca vai ser conteúdo arrombado. Por isso que o New Camp nunca vai ser Mano Brown. E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer. Grita para o flow, pra encaixada, fala o oh, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer. Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia. O problema de você é que você não foca na rima. E você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o A. Acabou a sua vez de vencer. Por isso que quando eu rima eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou. Não tô entendendo nada. Eu te falo que esse é seu erro. Continuem assim encaixando no beat enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos. Eles só vão rimar com a onomatopeia. Mas aí é difícil batalhar com MC que só grita A e não manda uma ideia. Mas já que é pra gritar A. Então A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Prendo o JP e vi que vi isso mesmo. Vai tomar no cu. Mas a Kima foi uma bosta. Você não animou essa festa. Então você tenta vir fazer o flow. Só que infelizmente essa pantilária não te resta. Nego não me testa. Eu invado o CPC. Heroes, heroes, heroes. Mano brau. Nunca vai se ele põe um beat e mato. Heroes, heroes, heroes. Por e falar de futebol. É que você sabe que a rima é verdadeira. Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo. Se um dia é eu passo na peneira. Então você sabe que aqui na sua frente. Com esse microfone. Esse é o seu problema. Se eu passei na peneira. Eu faço o gol. Eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter. É por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do flow. A gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calma aliado. Cê tá parado. Sabe que eu vou te dizer. O Lumpampe não é o Mano Brown. E o pato que nunca faz gênero. JP que vai bater. Que vai travar. Desenvolver. Que grita. Ah, que grita. É que vai matar. E cê vai perder. Cê vai acabar. Cê vai correr. Vai ter uma. Viste de freq. Agora é. Agora é. Viste de roupa. Lembra o nome do cara. É JP, caralho. Não sei se tem mais. Mas cê vai apanhar. Ou você vai aprender. O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol. Então agora eu rimo pra vocês. Nessa batalha não é super 11. Ganhamos. Hoje é o super 3. É o que é do trick. Até o quente cai. Não dou xilique. Cê tá ligado. Nós não decora. Nós não era o corredor. Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo. Agora vai se fuder. Eu tô na sua frente. Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor. Ele é uma piada. Eu vou sair correndo da mesa da água decorada. Sim. Cê não. 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 Vem. Vem. Rima de três. Dois. Um. Ele não rimou. Só travou. Falou da mesa decorada. Mas eu passo tudo no de improvismo. E joga rimar na sua cara. O Pedro trick e rima em brasa. Ei, Samuel, busco seu filho. Leve ele pra casa. Eu tô te respeitando. Samuel, você é foda, moleque. Eu te amo. Chamar o Samuel que ele vem te bater. Samuel, Chloe, não quis. Nem melhor do que você. Não. Então pode, país curto. Agora ele quer vir falar do nome dos outros. Eu prefiro, Chloe, que eu vou te dizer. O prego é preto, quebrada, não playboy igual você. De novo. De novo. Mas eu tenho coragem. Você não tá vendo o que você tá perdendo. E é bonito que salvava a filha. Calma. 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 Três. Dois. Um. Primeiro ele cita os outros. Depois eu que estou a oclusão. Primeiro você é um escoto. E não exerce sua função. Falou até do meu erro. O meu erro hoje é o pé do peitão. E o que é tirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão. E não, eu não escondo a mão. Eu tô botando a cara aqui no palco. Porque ele é um vacilão. Nessa vida você não me exalto. Sabe por que respeito o Samuel do improvisado. Eu só respeito o preto. Ele fala que é o sabota de delineado. Pô. É. Pode ir pra rapaz. Ele nem passa delineado. A namorada dele não faz. Ele fala até que é o Samuel. E é por isso que voltei a unha cota. Samuel com sire na cabeça. O autor da sua derrota. Bate palma, batalha da Norte. Tá ligado? O meu parceiro parece que agora esses caras querem colocar nós aqui de novo. E é por isso que você sabe que eu te admiro. Mas eu não pago seu ovo. Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queijo. Hoje eu morro com a praga da brasilanja. A praga fora do eixo. E é por isso que agora você sabe que mano não vim aqui pra te matar. Simplesmente pelo fato de que minha cabeça manda eu não vou abaixar. Eu entendo que você até é bom. Só que agora eu vou te falar. Não adianta você só ser bom contra quem é espetacular. E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação. Simplesmente com a gesticulação. Que eu te mostro na improvisação. Tudo que eu faço você sabe que é bom. E é por isso que eu tenho o dom. Faço minha rima somente de freestyle porque eu ensino você a fazer som. Não ensina a fazer som. Mas calma, parte do céu pra você ter. Como é que ensina a fazer som? Se eu faço essa porra melhor que você. Então você tem que ver essa coisa. Ela falou que ela é de fora do eixo. Hoje você leva o gancho marmanjo. Vai ser de dentro do queixo. Fala que você tem medo. Calma, que eu vou chegando e eu que vou calma. Até porque eu te pato aqui. Você é pera, sabe que eu falo calma. Até porque você sabe bem que hoje na rima você é indigente. Fala que não vai baixar a cabeça. Não amacha, eu te mato aqui na minha frente. Tá entendendo como eu faço? Sabe que a verdade tá inibida. Como é que vai baixar a cabeça? Te mato com a cabeça erguida. Tá entendendo? Mano, eu vou chegando. Hoje você fica com a olho. Como que bate de cabeça erguida. Bate de matar. Eu gosto de matar MC olhando no olho. Isso tá gravado. Mano, papo reto chega a ser engraçado. Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama. Ela me chama. A caixinha do correio. Se liga na bomba. Cê sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança. Prepara a correspondência. Mas vai chegar na cobrança. Mas chega na cobrança. Quem deve vai morrer. E hoje nem as crianças. Conta-se os boys. Porque nós é a revolta. Manda vir lacrimogênio. Nós chuta a bomba de volta. Nós é a revolta. E nós dá cara a tapa. Não precisa da escolta. Então pode pá. Que os menor veio do gueto. A bomba eu joguei pra cima. Pra pagar os meus boletos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. 3, 2, 1, Rima! Sem estudo, sua revolta não é nada. Arrombado. Não gostou do júri virar jurado. Outra vida que eu falo. Do improvisado. Cês não escutam. Vocês têm o pensamento fechado. É isso que o sistema quer. Cê não entende a parada. Que cê fale na batalha. Na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo, cê cês metem a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Terceiro! Terceiro! Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Que eu lancei que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado, você é mal educado Por isso que agora meu mano pode ter certeza que Sua cabeça agora eu já vou botar na minha mesa Não precisa vir me encarar Cê sabe que agora eu faço de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é negociado para caralho Isso daqui eu percebi É! Criança já passou da 10 horas Olha que a Leninsky te volta pra dormir É! Não me entende Agora mano eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade mano você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de cara e no final de tudo Tava na minha frente Oh! 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 baixo Oh! Oh! E eu já vou mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar e eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano, você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui, eu, vou matando agora no freestyle por causa que eu tenho meu frio Ela vai me jogar no segundo round, tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala, virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate Mas hoje nessa levada ela te mostrou improvisação Moleque, você prestava atenção que agora você parou no cachorro Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração De rainha do Tchuala, da terra da nova geração Vem, 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 três, dois, um, viva Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tchuala, falei que era decorada É a rainha aqui do Tchuala, ela passou aquela improvisação Só que hoje na batalha você apoia pro aí na próxima geração E na nova geração, senão meu mano, você só conta a vantagem Oi, oi, pra você ser rei um dia, tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei, mas me deixa com sono Pra você ser rei antes, tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano, você tá ligado, que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano, eu tô batalhando, ganho até tirar seu trono Você é arraiado de lona, só que na verdade, unicolo de trono Vou caspar arraiado de lona, eu prefiro um arraiado de trono Só começa com isso, essa daí é sua rima Com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina É isso, eu sou a Levinsky, a Azuisky, a S&P.O É o clube das Wings, é a mão que nós tiramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado, que na minha frente é que cê não finja Porque essa aqui, na verdade, o Nicolás bate e pica e o ninja Só que na verdade, mano, a sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Maria, que nunca unico Sabe que no final de tudo, nessa intriga, você pode dar essa coisa aqui, você pode dar uma barriga, tudo que? Quando andar aqui cê não aguenta a briga, ele é o Nicolás, aqui nesse papel, multiplica por três, porque não dá um chamo Vem, 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 vem Ela tá falando muito, só que você tá ligado, que na sua base e agora antes de menino Ela tá citando um chamoel, só pra ganhar uma batalha citando um seu filho Só que na verdade, mano, você tá ligado, que é Bala Costa e o fim Ajuda você, a Maria e o Samuel E para te desligar a mim Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta, mas quem vai virar o moço Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferecer, você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 Maria! Quando eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira mentir, sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fucilheira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu o Black E mano, não vai ser o Black Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara, você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te tenho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Vocês já sabem claro que eu tô na moral Cantei em sala de aula, você já manda mal Na sua escola o Blackout que faz um sarau Tem umas diferenças, você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um faletal E que o que eu faço, o otário é natural Eu não sei o que eu vou no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Oteriza na cena em toque de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo mano, uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você, pediu o terceiro Que esse é mais Eu pedi o terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não canto pra ninguém Você tem quatro rima, quatro braços tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima em gol três Oooooooooooooooo Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem GOOOOOOOL Go! 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 E três, dois, um, reba! Você pode ser o coro, só que você cama Sinceramente, pai, a rima você nunca cura Você pode ser o coro, não sou quatro passos, sou bem dez Mas você é o coro, mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fata na semana Que nem mais se for desafio, eu vou te chamar Se for fudal Eu te mato agora, mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow, que é radical Mas pra Deus, trofei no beat, tranquilão Você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando Tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se estivesse, não ia travar Então calma, eu vou botar no seu lugar Sem maldade, não fri Eu tava conversando, repete, não entendi Aê, rima véia Que você tentou mandar aqui para a platélia Lembra lá da estudante doce, vacilão A que tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano, eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito é pra quem tem Se fuder E você não tá tendo Por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter Ou sou babaca Mas você sabe que eu sou quente Como nunca Tipo lava Tipo lava Só que Pra sua casa você vai lá E o Breno vai rimando agora Sabe mano Eu vou impactar Você é lava menos um Breno Você é magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum O que que tá acontecendo com o MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo ou flaco Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Eita Faz cima pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou Mano eu queria embranquecer Eu como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece Com a teta dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone Decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Hup Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse é arrombado Aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto sabe o que eu quero Se eu vacilou Não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do bloco Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê JP Fala sério ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Então rapaziada É isso Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto É nóis Falou